Olá! No próximo dia 22 é comemorado o dia do músico e também por muitos o dia da música. A celebração é uma homenagem a Santa Cecília, considerada a padroeira dos músicos. Nesta edição especial do Câmara Rio Notícias, você vai conhecer um pouco mais sobre três gêneros musicais nascidos no Rio de Janeiro. A bossa nova, o samba e o choro. A reportagem especial é de Renato Chapô. A cidade que encanta o mundo com as suas belezas também arrebata as pessoas com a sua música. Samba, choro e bossa nova estão no DNA de quem nasce aqui. Ritmos que misturam a ancestralidade africana e europeia com a inspiração carioca. Essa vocação para a música está por toda parte, como nas calçadas de Vila Isabel, criadas com partituras de 20 músicas que simbolizam este berço de ritmos que é o Rio de Janeiro. De onde vem tanta inspiração que marcou estes 453 anos de vida é o que você vai ver a partir de agora. São 80 anos de paixão pela cuica. A ligação é tão forte que o instrumento passou a fazer parte do nome artístico de José de Oliveira, conhecido como Zeca da Cuica. Aos três anos, ele teve o primeiro contato numa roda de samba do Estácio e nunca mais largou. Toda vez que tinha samba, que eram sábado, domingo, assim, eu ia direto para o samba. Eu ia com a minha mãe. Chamava-se Maria de Luz de Oliveira. A cuica me chamava a atenção. Eu achava que a cuica é de malandro, quem está com a cuica é malandro. E o que era o malandro naquela época? O malandro é o cara que queria se destacar. Ficava escutando os instrumentos todinho, prestando atenção nos instrumentos todinho. E ficava fazendo, dando apoio com a cuica, né? Essa história, segundo os pesquisadores, começa na casa de Hilária Batista de Almeida, a Tia Ciata, uma das tias baianas que se instalaram na região central do Rio. Elas trouxeram da Bahia as danças e os ritmos que formaram as raízes do samba. Na casa de Tia Ciata, preservada até hoje, aconteciam encontros musicais que deram origem ao gênero que se transformaria no ritmo oficial do Brasil. Eu acho que tudo é derivado. Tirando as coisas muito folclóricas, como o forró, essa coisa toda, mas o samba é a vertente, ele é a célula, a matriz da bossa nova. O samba é a compreensão do jazz americano que nasceu dos guetos, dos excluídos. É o samba aqui no Rio de Janeiro, né? Que se espalhou pelo Brasil. Você vai escutar uma música, você vai escutar o Caetano Veloso, ele nasceu do samba, né? Nasceu de João Gilberto, que tocava samba da antiga, daqueles nomes antigos, Geraldo Pereira, Jané de Almeida. Até o início do século XX, tudo o que se referia à dança e festejos de origem negra era conhecido como batuque. O nome samba, que definia vários tipos de música trazidas pelos escravos, começou a aparecer em meados do século XIX. Em cada estado ganhou nomes diferentes. Bate-baú ou samba corrido na Bahia. Coco no Ceará. Bambelô no Rio Grande do Norte. Partido Alto, Mildinho ou Caxambu aqui no Rio. O nome, de acordo com especialistas, teria nascido em Angola ou no Congo. E seria derivado da palavra semba, que significa umbigada. O samba era o fruto do mulato e do negro, em especial o do negro, que não era naturalmente alfabetizado e que tinha toda a carência, herdada naturalmente, da horrorosa escravidão, que foi até 1888. O chefe da folia pelo telefone manda-me avisar. Em 1916, surge o primeiro samba gravado. Pelo telefone, impulsionou um mercado que só crescia. Com ele, surgiram nomes que se consagraram. Donga, o autor, e João da Baiana. Apesar disso, pelo telefone, era considerado meio samba, meio machixe. Um estilo muito diferente do que era tocado nos morros cariocas, onde se destacava o compositor senhor, o rei do samba, que com outros parceiros criou os alicerces do samba carioca. O samba, na década de 20, começa a se arregimentar. E um personagem, o senhor Zé Barbosa da Silva, intitula-se, veja você, a desenvoltura que o samba começou a ter nos anos 20. Ele próprio se intitulava de rei do samba, o que significa duas coisas. Primeiro, a realeza possível e buscada por aquela gente que queria ascender socialmente, já que eram paupérrimos, negros, e que moravam muito distantes, etc. E segundo, porque já era o senhor, não apenas o rei do samba, mas um músico que tocava piano, inclusive, o que os sambistas não tocavam em seu geral. Quer dizer, e a partir daí o samba se desenvolve. Mas o grande reduto de mudanças do samba foi o bairro do Estácio. Aqui nasceria a primeira escola de samba brasileira, a Deixa Falar. Ela foi a primeira a desfilar ao som de uma orquestra de percussão. Por trás dessa escola, um grupo conhecido como a Turma do Estácio. Entre eles se destacava o compositor Milton de Oliveira, Ismael Silva. Uma estátua eterniza o compositor numa praça do Estácio. Para sambistas e estudiosos da música brasileira, Ismael Silva é mais do que uma referência. Eu, inclusive, fiz um show, Ismael, em 1976, ele morreria logo depois. E correu o Brasil inteiro, chamado Se Você Jurar. Porque ele é autor de um clássico, também cantado por Mário Reis e Francisco Alves, dele, Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Aí, neste verso, está uma definição dos sambistas, do Estácio. A urbanização do Rio levou a população para o subúrbio e os morros. Com ela, foi o samba, que começava a conquistar a classe média. Dela, vieram o ex-estudante de Direito, Ari Barroso, e o ex-estudante de Medicina, Noel Rosa, que acabou se tornando parceiro de Ismael Silva em 18 músicas. Estou vivendo com você, estou vivendo com você, no martírio sem igual, no martírio sem igual. Com as adaptações que começam no Estácio, o ritmo fica mais acelerado. Esta mudança vai se espalhando pela cidade. As rodas de samba no bairro de Oswaldo Cruz e nos morros da Mangueira, Salgueiro e São Carlos marcam definitivamente uma nova era. E como cantou o Império Serrano no vitorioso desfile de 1982, com Reco Reco, pandeiro e tamborim e lindas baianas, o samba ficou assim. O pati-pum-pum para o curundum, nosso samba, minha gente, é isso aí, é isso aí. O primeiro desfile competitivo das escolas de samba aconteceu em 1932. Ele foi organizado pelo jornalista Mário Filho, irmão do dramaturgo Nelson Rodrigues. Nessa época, o samba urbano carioca começou a ganhar projeção nacional, impulsionado pelo Estado Novo, que passou a organizar o desfile das escolas de samba. A ordem era apagar a imagem associada aos malandros e desordeiros ligada aos antigos sambistas. O samba sai dos terreiros e entra no Teatro Municipal, símbolo da elite carioca que começa a receber nomes renomados. Em 1940, o maestro Heitor Villalobos organiza uma gravação com a participação do erudito maestro americano Leopoldo Stokowski dentro de um navio. Dela participam Cartola, Pixinguinha e Donga, entre outros. Os cassinos e o cinema fazem o samba voar mais alto. Em Hollywood, Carmen Miranda traz a definitiva consagração internacional. Até hoje, não há estrangeiro que fique parado quando ouve samba. A alemã Marie nunca tinha ouvido ao vivo até chegar no samba do trabalhador, tradicional encontro das segundas-feiras na zona norte do Rio. Mal entrou na roda e já arriscava os passos. Eu acho que é divertido, é mais como improvisação. Ela disse que achou divertido e basta improvisar. Criado pelo compositor Moacir Luz, o samba do trabalhador tem 13 anos. É considerado uma espécie de resistência e vem revelando nomes como o cantor Nego Álvaro, para quem o samba é bem mais do que inspiração. Eu acho que o samba tem mais ancestralidade do que a própria inspiração. Eu acho que a gente, sem perceber e sem querer, já está fazendo. É uma coisa que vem de muito antes, de outro lugar, que vem chegando e se instalou no Rio de Janeiro. Está no DNA do Carioca? Eu acho que está no DNA do Carioca. A gente pisa no terreiro, de pé descalço parece que já está ali o samba. É uma coisa que vem do ancestral. Está instalada no Rio de Janeiro, no Brasil, Bahia, São Paulo. A gente está por aí, o samba está por aí e está no nosso sangue, está aqui, está na veia. Não tem jeito, não tem para onde correr. Morrer, jamais. Frequentadora assídua do samba do trabalhador, dona Jurema, de 73 anos, traduz nos pés o que o samba significa para ela. Meu filho tem cerveja na barraca, na frente da minha casa. Aí ele bota som, eu começo a sambar na calçada, porque eu falo que eu vou morrer sambando. Quase 70 anos antes do samba começar a engatinhar nas ruas do Rio, um outro gênero já tinha suas raízes fincadas no solo carioca. Por volta de 1850, músicos cariocas criaram a primeira música urbana tipicamente brasileira, o choro. Ele foi influenciado pela chegada da família real e da corte portuguesa, que trouxeram para cá instrumentos variados e as danças de salão, como a polca e a valsa. Nas ruas, a população começava a tocar de uma forma brasileira o que ouvia entre os nobres. A partir desse momento em que os brasileiros tocam a música europeia do seu jeito, com uma grande influência negra, rítmica da música negra, alguns compositores percebendo isso, entre eles o Henrique Alves Mesquita, que talvez seja o nome mais antigo que a gente conheça ligado ao choro propriamente, eles começam a compor músicas originais para que fossem tocadas daquela maneira, com aquele balanço, com aquele swing. É importante a gente ver também que a população do Rio de Janeiro nessa época era composta por muitos mestiços já, por muitos negros que não se sentiam mais africanos, por muitos brancos que não se sentiam mais europeus. E esse povo, eles buscavam uma linguagem que fosse comum a eles, porque a vida deles era muito semelhante, embora a sua origem não fosse a mesma. Eu acho que o choro serviu para isso. Flauta, cavaquinho e violão criaram a sonoridade característica do choro. Depois, muitos outros instrumentos foram introduzidos. Nas últimas três décadas do século XIX, os grupos se multiplicaram pela cidade e logo surgiram três nomes que criaram as bases do gênero na virada do século. O do compositor Joaquim Antônio da Silva Calado e os dos pianistas Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga. A Chiquinha era uma pianista amadora e que, por conta do rompimento do seu casamento, ela teve que encarar a música como profissão. Ela era ótima pianista, boa compositora. E aí ela surge assim. E ela vai trabalhar muito no teatro, fazendo música para o teatro. Para a socióloga Flávia Barreto, uma das autoras do livro Cartografia Musical, Rio de Janeiro, 450 anos, Chiquinha Gonzaga foi um diferencial na música carioca e brasileira. A Chiquinha Gonzaga trabalhar como musicista e compositora foi uma ruptura. Foi uma das poucas mulheres da época que tiveram essa audácia de sobreviver por conta do seu próprio trabalho, sendo esse trabalho um trabalho com a composição e a vida musical. Herdeiro de toda essa riqueza musical, Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha, consolidou o gênero e tornou-se o maior compositor do choro no Brasil. A cidade que serviu de berço também luta pela preservação do gênero. Há dois anos, funciona no centro do Rio, a Casa do Choro, onde profissionais e curiosos podem ouvir, aprender e pesquisar. Aqui por trás destas portas está o maior acervo que existe no mundo sobre o choro. São fotografias, objetos pessoais e discos de vários compositores, além de 15 mil partituras. A primeira delas é de 1865. Todo este material vem sendo catalogado há duas décadas. Entre as raridades está esse caderno de 1865, com partituras de dezenas de músicas. As partituras já estavam previamente separadas. Elas estavam separadas em século XX, século XIX e em ordem alfabética. Então a gente criou uma planilha de Excel e ia catalogando elas conforme o nome de batismo do compositor, o sobrenome primeiro. Tirava todas as informações que eram necessárias, como o gênero da música, edição, de que editora fazia parte disso, qualquer coisa que fosse interessar para algum tipo de pesquisa. O trabalho já está disponível na internet. www.casadoshoro.com.br Aí tem um menu acervo, ele vai clicar ali, depois tem um pequeno texto, embaixo tem um outro link vermelhinho, ele clica e entra no banco de partituras. Apesar de estar longe da TV e do rádio, o Choro vive uma fase de revitalização. Pelo menos é o que diz quem vive dele e para ele, como esses novos representantes do Choro Carioca. Um dos responsáveis, acho que um dos maiores responsáveis por essa revitalização do Choro foi a Escola Portátil de Música, que abriu para milhares de pessoas poderem conhecer o Choro ali de uma forma bem tranquila. Muitas pessoas procuram o Choro, porque eu acho que a maneira de tocar é uma maneira complicada, tem muita nota, mas as pessoas procuram no intuito de estudar, de encontrar pessoas, de se comunicar, de agregar. A Escola da Música Brasileira não tem como negar que é o Choro. Quem quiser saber, conhecer profundamente a música brasileira, tem que conhecer o Choro, tem que tocar Choro. Estamos perpetuando, sim, pretendemos continuar, e eu acho que já, sim, não a gente especificamente, mas a nossa geração já está dando, já começa a dar frutos, já tem gente que veio depois da gente, e que tem a gente como referência, por incrível que pareça. Mesmo a gente sendo tão jovem, estando há pouco tempo, relativamente pouco tempo na vida profissional. O tempo fez a cidade ir em direção ao mar, e a inspiração também. Nos anos 40 do século XX, a orla começa a se tornar uma importante área de lazer do Rio. No final dos anos 50, em Copacabana e Ipanema, surge uma batida diferente, inspirada no jazz americano e no samba. Era o começo da bossa nova. João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes são apontados como os pais desse gênero que revolucionaria a música brasileira. A bossa nova foi criada, basicamente, por uma batida. Dei violão, a rítmica de um sujeito genial chamado João Gilberto. O João Gilberto começa dentro de um LP importante, chamado Canção do Amor Demais, que era o songbook de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, aqueles que apregoaram a novidade daquilo que seria a melhoria do samba, tal como se conhecia nos anos 60, ou antes nos anos 40, 50, e comecinho dos 60. Só que eles começaram ao final dos anos 50, com esse LP famoso, que o João Gilberto toca para Elisete Cardoso cantar. Com letras que falavam do amor e exaltavam a natureza ao som de um piano e um violão, a bossa nova foi conquistando fãs por toda parte. A bossa nova, ela vem no contexto de modernização. Então a bossa nova, ela acontece no período em que nós estamos construindo Brasília, em que estamos vivendo um processo de industrialização. A bossa nova é um gênero musical urbano, urbano e carioca. Lançada em 1958, a música Chega de Saudade, de Tom e Vinícius, na voz de João Gilberto, é apontada como o marco inicial da bossa nova. Mais especialistas dizem que as raízes do movimento estão num disco de jazz gravado pela atriz americana Julie Landon, que se lançava como cantora no meio dos anos 50. O álbum Julie's Her Name foi regravado pela cantora Cris Delano numa versão totalmente bossa nova, que ainda não chegou às lojas. Vou cantar um pedacinho de uma música que tem no disco, é aquela Ela foi gravada assim, bem jazinho, né? Um disco de jazz. E aí a gente fez Essa levadinha da bossa, né? É um disco que eu sou apaixonada. Rui Castro diz que é o disco que mais influenciou a bossa nova. Ele apareceu em 55 nos Estados Unidos, em 56 foi trazido para o Rio de Janeiro por algum comandante da Pan Air. E Roberto Menescal, Carlos Lira, Oscar Castro Neves, Tom Jobim se encantaram com aquele guitarrista chamado Barney Castle, que era o guitarrista que acompanhava Julie Landon, uma atriz americana. Era o disco de estreia dela. E nesse disco, foi a primeira vez que o pessoal da bossa nova, quer dizer, ainda não era bossa nova, né? Pôde escutar aqueles acordes todos que eram feitos e cada um ficou encarregado de tirar uma música, né? E eles ficavam, passavam, viravam noites e dias tirando, saber exatamente qual foi o acorde. E você vê, de fato, esses acordes com várias músicas da bossa nova. Em 1962, no Carnegie Hall em Nova York, Tom Jobim faz um show histórico e a bossa nova começa a ganhar o mundo. O sucesso faz Tom gravar Garota de Ipanema com Frank Sinatra. Dois anos depois do show, em 1964, Garota de Ipanema derrota Penny Lane dos Beatles e ganha quatro Grammys, o Oscar da música americana. 60 anos depois, a bossa nova ainda é reverenciada dentro e fora do Brasil. No Rio, livrarias se dedicam exclusivamente ao gênero que dê um tempero especial à música brasileira. Esta, em Copacabana, é procurada especialmente por turistas. A maioria dos clientes é de outros países. São franceses, japoneses, americanos e, principalmente, argentinos. E a explicação para isso está aqui. Vinícius de Moraes, nos anos 60, se mudou para a Argentina e levou para lá os cantores Maria Creuza, Maria Bethânia e Toquinho. E assim, a bossa nova começou a se popularizar entre os irmãos. O disco duplo Vinícius Portênio, que também virou livro, foi o resultado da temporada do poeta e compositor brasileiro na Argentina e também no Uruguai, para onde ele levou os seus principais sucessos. Essas músicas estão na memória do norueguês Knut. Ele é fã da bossa nova desde os anos 60 do século passado. Na loja, comprou um livro sobre Tom Jobim. Ele conta que os jovens da Noruega não sabem muito a respeito da bossa nova, mas gostam quando ouvem. Chega de Saudade é uma de suas músicas preferidas, mas na hora de cantar em português, na ponta da língua, está a eterna garota de Tom e Vinícius. Música O Câmara Rio Notícias especial de hoje fica por aqui. Até a próxima! Música Música